Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, do Opinião Litoral. Participam, analisando as notícias com você, o empresário André Orsini e a professora Márcia Rosa, duas vezes vereadora, dois mandatos como prefeita de Cubatão. A primeira dessas notícias, André, é que há exatamente um ano aconteciam os atos de não aceitação do resultado das eleições, invasões e depredações nas sedes dos três poderes em Brasília. Houve de lá para cá uma série de processos, prisões e houve principalmente uma guerra de versões contraditórias. Tem gente infiltrada, não tem gente infiltrada, foi armado, não foi armado, ficaram presos sem processo, tiveram processo. Qual a avaliação que você faz, André, um ano depois dos episódios do ano passado? Boa tarde. Boa tarde, Márcia, seja bem-vinda. Paulo, primeiro a gente imaginou que era algo muito desorganizado, mas algo que tinha sido motivado a acontecer, porque centenas de pessoas invadindo o Congresso, invadindo o Supremo Tribunal, invadindo o Senado e praticamente sem saber o que fazer, invadindo para quebrar, invadindo para depedrar, para acabar com o órgão público, dessa maneira que foi uma coisa meio que faltava um planejamento. Um ano após, a gente vem observando que essas pessoas que fizeram esse ato, elas meio que foram usadas por uma estrutura que tinha por trás disso, que tinha um objetivo, que era realmente colocar os militares no poder. A gente começa a ver hoje, com a apresentação dos fatos, com tudo essa... Depois de um ano aí, que havia sim algo que foi planejado, mas que não tiveram o apoio de todas as pessoas necessárias para conseguir. Então, assim, o importante disso que a gente tira é que a democracia foi mantida, né? Eu tenho visto pelas decisões, pelo que tem sido apresentado, que o governo atual tomou a medida certa, que não foi um enfrentamento para que não houvesse derramamento de sangue, para que não houvesse... Naquele dia, no dia 8 de janeiro, que foi um domingo, o ano passado, que não tivesse um confronto, que viesse a ter, talvez até, perda de vidas humanas, mas que conseguiu manter o controle. Isso que foi importante, né? Um aprendizado, isso eu sempre falo que vai entrar para a história, né? A Márcia, professora, sabe que daqui a uns anos isso, os alunos vão estar estudando sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas a gente tira a conclusão de que havia sim um interesse de, talvez, não tomar o poder, mas talvez de tentar fazer com que os militares tivessem aí a coragem de enfrentar um processo democrático que tinha sido uma eleição. Então, foi um grande aprendizado para nós, tem sido, eu acho que as investigações não podem parar, as investigações têm que continuar, a gente tem visto aparecerem coisas novas que até o momento não havia sido aberto para a população em geral, sim, estavam nas investigações, estavam nos inquéritos, estavam nos autos, mas que agora, a gente analisando, a gente vê que realmente tinha um interesse com aquilo ali. E, infelizmente, as pessoas que hoje estão presas, as pessoas que estão ali cumprindo, que estão sendo julgadas, essas foram, participaram como uma espécie de massa de manobra, mas essas não sabiam, não tinham o objetivo de tomar o poder, mas sim de depedrar os prédios públicos. Eles foram meio que usados de uma certa maneira para que fosse a linha de frente desse enfrentamento. O que é triste, porque a gente vê que realmente usaram pessoas que tinham um objetivo por trás disso, mas que foram manipuladas a poder, incentivadas a invadir e a depedrar, a quebrar, e aquilo que a gente vê nas televisões. Márcia Rosa, boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, Ursine, prazer estar aqui de novo junto com você. Eu concordo com a fala do Ursine, essa avaliação que se tem desse contexto de que aquele povo que estava lá destruindo, era meio que massa de manobra até um certo ponto. Porque nós temos conhecimento de que antes desse 8 de janeiro, tem vários precedentes. Tem 2016, que não dá para esquecer, tem a questão da bomba no aeroporto, tem os atos de 2013, eu inclusive estava no mandato de prefeita, eu sei o que foi isso porque isso aconteceu na cidade de Cubatão. Então, assim, tem um histórico. Desde a eleição da Dilma, quando o Aécio começou a gritar que não aceitava o resultado das urnas, vem se discutindo e se colocando para a população que o processo do sistema eleitoral brasileiro não é confiável. E isso foi semeado, plantado, reiterado. E aí vem o Bolsonaro e fica o mandato inteiro dele questionando a validade das urnas eletrônicas. E havia toda uma construção, essa construção é antiga. É uma construção para evitar, que foi lá atrás, o Ursine, para evitar a eleição, pelo menos a candidatura do nosso hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tinha desde aquele momento isso. Mas, assim, nesse dia 8 de janeiro, quando eu vi aquilo nas redes sociais, nos veículos de comunicação, assim, eu chorei. É uma tristeza muito grande você ver tudo aquilo que estava acontecendo, aquela violência, aquele ódio, aquela raiva de você destruir obras de artes centenárias, de você, da polícia, meio que do Distrito Federal, meio que imobilizada, salvo alguns policiais isolados. Você vê tudo aquilo, assim, não foi uma coisa só de momento, foi planejada, muito bem planejada. Eu acho que a gente precisa discutir esse 8 de janeiro no dia de hoje, como está sendo feito, e continuar discutindo isso. Hoje, por exemplo, deve ter uns 46, 47 novos mandados de busca e apreensão. A gente precisa chegar nos financiadores, nos mentores, e não como você falou, a massa de manobra, boa parte foi presa, já foi solta, alguns estão presos, respondendo processos, outros serão julgados. Mas, assim, é preciso chegar nos financiadores desse processo, e eles precisam ser responsabilizados e pagarem por esse crime contra a democracia brasileira. Houve uma tentativa de golpe, não com armas, mas, assim, a tentativa foi de forçar uma situação que levasse o exército a assumir o poder no lugar da chapa eleita Lula, da Silva e Geraldo Alckmin. Então, houve uma tentativa de golpe, sem armas, sem mortes, mas houve a tentativa de golpe. O enquadramento jurídico foi esse, e é por isso que eles, os já condenados, recebem penas graves. Não houve vítimas, e aí é interessante a gente fazer um paralelo. Nos dois anos anteriores, ou nos quatro anos anteriores, houve uma campanha nos Estados Unidos contra a credibilidade das eleições, e em 2021, nas vésperas da posse do presidente eleito Joe Biden, houve uma invasão ao Capitólio, onde seria sacramentada, formalizada a vitória de Biden, e ali nos Estados Unidos houve mortes. Naquele conflito, que teve mais de 700 pessoas presas, houve, sim, mortes. No Brasil, houve uma extrema habilidade do governo Lula no enfrentamento dessa situação. Primeiro, porque não fez a garantia de lei e ordem que daria o poder aos militares, que era o objetivo do movimento. E segundo, porque a repressão foi de maneira branda, inclusive, alguns auxiliares do Lula, inclusive o general Gonçalves Dias, foram extremamente corteses, não houve violência e não houve vítimas. Essa é a grande diferença entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu nos Estados Unidos. No Brasil, essa tentativa de impedimento do exercício da presidência pelo Lula, também foi provocada por uma campanha sistemática contra a credibilidade das urnas. Depois disso, eu quero ouvir o André Orsini e a Márcia Rosa, houve uma guerra de narrativas. Eu vou dar dois exemplos. O invasor que derrubou um relógio presente do rei Luís XIV da França ao Dom João VI, no século XVIII, anos 1700, um relógio histórico, Dom João VI veio no princípio do século XIX para o Brasil. Ele foi jogado no chão, pisoteado por um agressor, que foi muitas vezes, foi dito que ele era um petista infiltrado, ele foi preso, foi identificado, era sim um apoiador do Bolsonaro. Nas redes sociais dele, o slogan é o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, um apoiador do Bolsonaro. Outra narrativa que a gente vê é de que 1.300 pessoas foram presas sem direito ao processo. Na verdade, são 65 pessoas presas, com prisão preventiva, porque há o entendimento de que elas poderiam, é previsto em lei, atrapalhar as investigações. Tem direito ao processo, sim, tanto que na semana retrasada tiveram recurso para liberdade negada. Então, 1.300 dividido por 20 dá os 65 que estão realmente presos, além dos 8 que já foram condenados. Então, André, você acha que um ano depois, essa guerra de narrativas vai se esclarecendo? Vai, Paulo, mas ela também, até pelo próprio amadurecimento do processo, do governo que entrou e do próprio esquecimento do governo anterior, ela vai meio que tranquilizando. É importante, a população é importante, a imprensa continuar em cima, é importante a imprensa ir divulgando isso, porque as pessoas precisam ter esclarecimentos. Nós falamos aqui antes do programa, eu e a Márcia, o quanto está superficial as coisas, as narrativas, os pensamentos, não há mais ideais, está tudo muito superficial. Então, é importante que a imprensa venha mostrando. Por quê? Porque aquilo que é acusado, aquilo que é falado, precisa ser mostrado, se realmente é. A pessoa usou de algo que falou, não, foi infiltrado pelo atual governo para denegrir a imagem do governo anterior. Se é mentira, tem que ser esclarecido. Quando a Márcia falou assim, que chorou, eu me senti muito triste naquele dia, porque nós que já tivemos oportunidade, a Márcia, como prefeita, e eu, muitas vezes ali no Palácio, muitas vezes no Congresso, a gente vê aquelas obras de arte sendo destruídas da forma que foram, é triste, porque aquilo ali é a sede do governo federal. Aquilo ali representa, eu já estive no Palácio do Itamaraty, com autoridades internacionais, eu vejo o quanto aquilo ali impressiona autoridades internacionais, como estão no Brasil ali, visitando. Brasília foi uma capital planejada para poder fazer a organização e fazer a gerência de uma nação. Então, ali, obras importantes, tem toda uma história. A gente vê aquilo ali sendo quebrado, pichado, com picareta, com faca, cortando telas, que tem um valor histórico sem conseguir dimensionar o valor financeiro disso. Então, é muito triste mesmo. Agora, é importante realmente que, para a história ficar esclarecida, que continue a investigação. Eu, durante muito tempo, pensei que, vida que segue, eu sempre falo o seguinte, eu sempre sou um cara que eu gosto de olhar para frente, e eu acho que a gente tem que trabalhar para melhorar a qualidade das pessoas, aquilo que passou ficar para trás. Mas eu mudei um pouco o meu pensamento a partir do momento que eu comecei a ter acesso a informações que não eram divulgadas na imprensa, informações que foram apresentadas, relatos, de pessoas que passaram a falar aquilo que aconteceu de fato nos bastidores no dia. E aí eu pensei, não, realmente isso precisa ser investigado, isso precisa ser esclarecido para a população. Então, até quando eu falei que a Márcia, como professora, sabe que isso vai entrar na história, que os alunos vão aprender isso no futuro, eles precisam aprender a coisa correta, eles precisam aprender aquilo que é certo e aquilo que foi feito de forma errada, que tem um preço, tem uma consequência. Nenhum ato pode ser feito sem achar que vai ter algum tipo de consequência. Então, realmente, aqueles que estão respondendo, aqueles que já foram julgados, e aqueles que estão sendo respondendo e julgados por crimes que cometeram. Eu não posso, eu tenho sã consciência de que eu não posso entrar aqui na cidade de Santos, no prédio da prefeitura e sair quebrando obras de arte. Eu tenho sã consciência disso. Então, as pessoas que fizerem, independente de ser como eu usei massa de manobra, elas cometeram o crime, elas vão responder por isso. Mas é importante que a investigação continue, sim, demorando o tempo que tiver que demorar, para que isso seja esclarecido para a população. E é importante que a imprensa acompanhe e divulgue isso. A professora Márcia Rosa comenta essa guerra de narrativas que o André acabou de comentar. Depois do intervalo, fica com a gente, que é rapidinho. Voltando com a opinião litoral desta segunda-feira, o empresário André Orsini, a professora Márcia Rosa, estão analisando, comentando as notícias com você. A gente começou com o fato de que há um ano, exatamente há um ano, aconteceram os atos de invasão e depredação, uma tentativa de derrubar o governo Lula, colocar os militares no lugar, em Brasília, na sede dos três poderes. O André já comentou a guerra de narrativas, agora a professora Márcia Rosa, como é que a professora vê a guerra de narrativas em torno do que aconteceu no dia 8 de janeiro? Bom, primeiro eu queria lembrar, quando você falou daquele infiltrado, que era o Léo Índio... Suposto infiltrado. É, suposto infiltrado, mas agora já está identificado. O infiltrado não era um infiltrado, era o Léo Índio, inclusive parente, sobrinho do Bolsonaro. E eles colocaram, encontraram isso. Então, assim, nessa guerra de narrativas, ela foi muito impulsionada pelas redes sociais, pelas fake news. Então, assim, muitas mentiras contadas o tempo inteiro. E eu vejo que a gente está nesse resgate, primeiro de não dar para a gente apagar a história, mas a gente precisa revisitar a história para ver como que isso começou. Isso não começou de um dia para o outro. Eles ficaram lá meses em frente ao quartel das Forças Armadas, ninguém tomou nenhuma providência. Eu posso falar porque eu fui, assim, uma grevista, ambientalista, fiz muita manifestação. E, assim, nós sempre fomos... Teve muita retaliação. Imagina se a gente fizesse um acampamento em frente ao quartel das nossas Forças Armadas. E eles ficaram lá, e com a estrutura das Forças Armadas, com água, com acompanhamento. Hoje, as pessoas têm informação fiel de que havia, inclusive, reuniões para ver como ia ser construído tudo isso. Encontraram aquela minuta do golpe. Existia mesmo um planejamento de golpe, uma minuta do que fazer e que o que eles queriam, de fato, e o que eles estavam aguardando, era que o Lula chamasse a GLO. O que não aconteceu. O Lula estava em Curitiba, estava em Araraquara, na cidade de Araraquara, com o prefeito Adinho. Eles tinham... A cidade teve uma chuva forte, inclusive com duas mortes. E o presidente foi para Araraquara para ver o que ele podia fazer para aquela comunidade sofrida naquele momento das enchentes. E aí, lá é que o Lula ficou sabendo disso. Então, o primeiro gabinete de crise montado pelo presidente da República, pelo Lula, foi no gabinete lá na cidade de Araraquara, onde estava o presidente, estava a primeira-dama, a Janja. E aí, o Lula conversou com todo mundo, conversou com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, conversou com o Dino, conversou com o Múcio. Então, assim, essas conversas que ele teve é que o ajudaram, ajudaram, né? Ele ouviu todo mundo para tomar a decisão acertada. E aí, uma das coisas... Quando se colocou da GLO, a própria Janja falou, não, isso é entregar o governo para os militares. E o Lula disse... É uma frase dele que ele disse, ele repete essa frase, que, assim como ele ganhou as eleições, se os militares quiserem o poder, eles disputem e ganhem as eleições. Então, não se entrega o poder assim. O poder tem que ser disputado nas urnas de forma democrática. Isso é uma forma de garantir o processo da democracia. E o Lula foi muito rápido. Ele foi muito rápido em tomar a decisão da intervenção na área da segurança pública no Estado... no Distrito Federal. E essa ação em que foi indicado o Capelli foi imprescindível para a contenção desse processo que aconteceu de fazer esse enfrentamento ali entre as Forças Armadas, a população, a guerra de narrativa das mídias naquele momento. Então, é preciso que tudo isso, todo esse pacote de informações sejam bem detalhados naquele processo daquele dia para a gente poder entender os dias subsequentes. Eu escuto muita gente, André, dizendo que é injusto a pessoa ficar lá presa. Ah, 17 anos, não sei quantos. Mas será que as pessoas têm noção do que é você destruir o Estado Democrático de um país, destruir o resultado das eleições de um país, de uma nação, entregar a nação para as Forças Armadas? Tem noção disso? É massa de manobra, mas tem responsabilidade. A professora Marcia Rosa se referiu ao Léo Índio, que foi identificado e é sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, mas eu tinha me referido ao homem que destruiu o relógio, é o mecânico, Antônio Cláudio Ferreira, que foi identificado por vídeo, os vizinhos documentaram. Ele é do Centro-Oeste, mas ele foi preso depois em Uberlândia. E ele é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, inclusive em um dos perfis dele tem o Brasil acima de todos e o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, aquele mesmo eslogan do Bolsonaro. Sobre esse episódio de 8 de janeiro, a Globo News lançou um documentário ontem, 8 de 1, A Democracia Resiste, da jornalista Júlia Duarib e do documentarista Rafael Norton. Eu ainda não assisti a esse documentário, vou procurar assistir hoje. Ele revela aspectos novos do que aconteceu naquele dia, inclusive mostra a firmeza, a competência da atuação do Ricardo Capelli. Ele vai ser reapresentado hoje numa emissora concorrente, a Globo News, às 9 da noite, mas é muito elogiado, o crítico de cinema do Jornal da Manhã Eleitoral Paulista, Marcelo Pavão, assistiu ao documentário ontem e disse que é muito bom e que deve ser um documentário premiado. Alguma coisa que a professora e o empresário André Orsini falaram da sequência das investigações, é importante saber qual foi a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no incitamento ou no planejamento dessa tentativa de golpe que aconteceu em 8 de janeiro. Daí a gente passa para uma boa notícia, a professora Marcia Rosa já foi prefeita, sabe como é difícil, o André Orsini já trabalhou em administração pública municipal, sabe como é difícil também um sucesso alcançado pela Prefeitura de Santos na vacinação de crianças de 9 a 14 anos contra o HPV. A gente tem enfrentado resistências, campanhas contra as vacinas que começaram antes da Covid e se intensificaram na Covid. A Prefeitura de Santos conseguiu vacinar quase 99% das crianças de 9 anos até pré-adolescentes de 14 contra o HPV. Isso é excelente, né Paulo? A gente até agora está começando também um processo de vacinação da dengue, que é importante. E a gente veio aí durante um período as pessoas tirando o crédito da vacina, que é um absurdo. A vida toda foi vacinado e de repente começaram a questionar a eficácia da vacina, o percentual de eficácia. A gente nunca questionou isso. A gente tem a vacina para tomar, a gente toma a vacina para prevenção e começaram a se questionar. Então, quando uma Prefeitura consegue atingir 99%, realmente é inédito. Tem que parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde, porque é um trabalho informativo. Isso nada mais é do que um trabalho informativo da importância da vacinação e da prevenção. E a gente espera que realmente nas outras vacinas sejam feitas da mesma forma. A dengue tem matado as pessoas. Com a mudança climática que tem acontecido nos últimos dois, três anos, o número de pessoas que têm tido dengue e vêm a falecer aumentou. Então, é importante que na hora que esteja disponibilizado a vacina da dengue, que as pessoas também façam adesão nessa faixa de 90, 96, poucos por cento para cima. É importante a população estar imunizada, é mais qualidade de vida, é menos gasto público. Isso é um investimento que o poder público faz na população. Então, é importante que as pessoas acreditem na ciência e acreditem na vacina. É, emendando, né, porque o Cine já falou tudo, é verdade, a gente não pode... Esse negacionismo da ciência, ele traz um atraso muito grande. Eu trabalho em escola e ia ter um processo de vacinação de HPV nas escolas, que depois foi suspenso. mas, assim, eu recebi casos de mães que mandaram bilhetes que a minha filha não está autorizada a tomar a vacina do HPV. Então, assim, isso a gente não via na nossa época mesmo, a gente não questionava. Muito pelo contrário, todo mundo tinha sua carteirinha de vacinação, tudo em dia, até tinha órgãos que você precisava apresentar sua carteirinha de vacinação e tal. hoje há esse questionamento, mas, assim, a Prefeitura de Santos está de parabéns, acho que a questão do HPV, ela fica muito na invisibilidade do debate, mas ela tem uma grande eficiência de proteção aos nossos jovens e a questão da dengue que o Cine chamou a atenção agora. A gente já viu casos que a gente está começando o ano, mas no final deste ano, casos de óbitos de dengue hemorrágica e jovens. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de imunização, precisamos de vacina em quantidade, que a gente ainda não tem em quantidade suficiente, acho que o Butantan pode colaborar muito com isso, o Butantan de São Paulo, e o esclarecimento da importância da imunização, acho que o esclarecimento, o entendimento por parte da população, dos pais, dos jovens, da sociedade como um todo, é fundamental nesse processo da imunização. Acho que é isso. A vacina contra a dengue ainda não está disponível pelo Sistema Único de Saúde, é uma vacina muito importante no Brasil, mas em algumas clínicas particulares, ela já está disponível por um preço entre 300 e 400 reais, a gente espera que o Ministério da Saúde acelere essa disponibilidade da vacina contra a dengue. E a Secretaria de Saúde de Santos tem toda a razão, o André e a Márcia Rosa, o secretário Adriano Cata Preta de Saúde de Santos merece parabéns, quase 99% de crianças de 9 anos até pré-adolescentes de 14 vacinados contra HPV é uma façanha que merece realmente todos os elogios. A gente sente atualmente muito desrespeito à lei no Brasil, na verdade sempre sentiu, tem aquela história de lei que pega, lei que não pega. A gente fica em qualquer esquina que tenha um semáforo, em Praia Grande, em Guarujá, em Cubatão, em Santos, em São Vicente, qualquer cidade da Baixada, e isso vale para o resto do Brasil e a gente vê tudo quanto é tipo de infração ser cometida no trânsito. A lei é desrespeitada. A motociclista, praticamente nenhum mais, é a exceção motociclista que respeita o semáforo no sinal vermelho. E uma operação, André, da Prefeitura de Guarujá nas praias, em seis praias, Guaiú, Batombo, a maior delas é Enseada, que tem 7 km de extensão, em seis dias, sete dias, de 26 de dezembro até 1º de janeiro, teve mais de 11 mil infrações na praia sendo reprimidas. 4.700 de caixas de som com volume abusivo. A cada oito metros de extensão das praias investigadas de Guarujá foi detectada uma irregularidade por dia, o que é um completo absurdo. É praia sem lei, na temporada de verão. Não é praia sem lei, Paulo, é praia sem as pessoas terem um pouco de entendimento de que a praia é pra uso coletivo. A praia não é dele. Então ele não tá ali pra botar a sua caixa de som em último volume. Isso a gente tem visto, eu tenho visto muito em Bertioga, tem acontecido isso, como também tem acontecido das pessoas irem com 3, 4 cachorros sem coleira pra praia e ter solto os cachorros e ficar no meio da população. que foram inflações detectadas também em Guarujá. Animais na praia, ação abusiva na praia, barracas proibidas. Eu acho que a fiscalização tem que ter o acompanhamento da polícia militar, tem que multar. Se a pessoa não tá de acordo, não concorda, ela não vai à praia, porque praia tem regra pra ser usada, a pessoa tá ali, tem que ter respeito. Agora, tem que multar, Paulo. Eu sempre cito o exemplo de Singapura, que a inflação de trânsito durante algum tempo, principalmente pra atravessar na faixa de pedestre, ela custava 150 dólares, que era algo em torno hoje de 1.200 reais. Aí, ninguém respeitava uma multa de um valor alto. Eles passaram pra 1.500 dólares. Dez vezes mais? Dez vezes mais. Todos os automóveis passaram a respeitar. Jogar chiclete na rua em Singapura, leva multa. Se você vier mascando um chiclete e jogar no asfalto, que não é seu, que é do poder público, que gastou dinheiro praquilo, você leva multa. Então, você começa a fazer um país civilizado a partir do momento que você começa a colocar uma população educada. Então, não adianta, às vezes, fazer uma regra, ah, não posso levar a minha caixa de sol na praia. Tem que multar. Se a pessoa estiver incomodando, se a pessoa estiver ali, a fiscalização tá lá pra isso, agora tem que ser acompanhada da polícia militar, porque eu vejo que as pessoas não respeitam o funcionário público ou municipal. Chega lá a fiscalização, vai conversar, eles não respeitam. Eu vejo isso em Berthioga direto. As pessoas pedem pra baixar o som, a pessoa não baixa. Então, tem que ir lá, tem que pedir, exigir o documento, a polícia militar, se não exigir, leva pra delegacia. Entendeu? Mas tem que começar a cumprir, senão que cada um vai na praia fazer aquilo que quer, daqui a pouco tem gente levando churrasqueira, daqui a pouco tem gente levando chopeira, daqui a pouco tem gente levando balde pra tomar banho, quer dizer, aí vai virar uma bagunça. Praia não é pra isso, então tem regra e as pessoas tem que respeitar mesmo. Depois do intervalo, a professora Márcia Rosa vai explicar, Cubatão não tem praia, mas tem Avenida Beira Mar. Será que tem tanto abuso assim também? A multa resolve? 150 dólares valia quanto, né? É mais ou menos 750 reais. Multiplicou por 10, né? aí a pessoa passa a respeitar. Dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Depois a professora Márcia Rosa toma uma água, toma fone e depois ela fala sobre essa questão do desrespeito absoluto às normas nas praias de Guarujá. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco, o André André Alcini, empresário, a professora Márcia Rosa estão comentando, o André falou que se deixar a caixa de som, se deixar o cachorro na praia, daqui a pouco tem churrasqueira, daqui a pouco tem banheira dentro da praia. A professora Márcia Rosa foi prefeita de Cubatão, em Cubatão não tem praia, mas tem Avenida Beira Mar, né, professora? É, não, não é só a Avenida, nós não temos só a Avenida Beira Mar, a gente tem o rio, que é a nossa praia de Cubatão, o rio Perequê, que é maravilhoso, aliás, quem não conhece, o rio Perequê, ele tem cachoeiras, assim, que tem as maiores quedas d'água do estado de São Paulo, e as pessoas, bom, e aí, aí tem tudo isso, é o que vende peixe, é o que monta lá o seu churrasquinho, isso acontece, a gente, eu tava dando risada aqui, porque eu tô lembrando da minha infância, né, porque eu sou de Cubatão, né, então a gente, ela é chamada de farofeiro, porque a gente saía de Cubatão pra vir na praia de Santos, né, e a gente carregava aí um monte de coisa, aí pra ficar o dia todo lá na praia, aquela coisarada toda, e a população de Santos já olhava pro Cubatense, já assim, pô, lá veio esse pessoal, inclusive teve uma época, eu não sei se vocês lembram, que eles proibiram até aqueles ônibus que chegavam cheio de gente, mas aí vindo do ABC, de São Paulo, isso, mas vinha também, vinha, e tinha essa expressão, ônibus dos farofeiros, os ônibus dos farofeiros, então eu tô meio que incluído aí na história dos farofeiros, mas, à medida que você tem a noção de que você vive em sociedade, que viver em sociedade é respeitar limites, porque você tem que conviver com todo mundo, isso tem que ter regras, e essas regras, se não partem das pessoas, do ponto de vista individual, do entendimento pessoal dela, aí são criadas leis, essas leis que você citou, são todas leis novas, não são leis antigas, são leis que foram criadas à medida que houve um adensamento da população em lugares de praia, como é o caso da região da Baixada Santista, e muito especialmente da cidade aqui de Santos, então a legislação ela passa a coibir, agora, não adianta você ter a lei sem você ter o fiscalizador, que é o cara que anda na praia, e que não necessariamente na primeira investida ele vai multar, mas que ele primeiro oriente, faça a orientação, e num segundo momento venha essa multa, então é preciso que a fiscalização seja acompanhada do processo de uma legislação que não seja tão restrita, mas que também não dê essa questão da desorganização, que pode, muitas vezes, a gente já ouviu casos de pessoas que brigam na praia, se matam, e tem conflitos que acabam sendo bastante graves, então eu acho que a questão de ter farofas em praia tem que ser praias mais distantes, e não em centros urbanos, muito adensados, como é o caso de Santos. André, ela está mandando farofas lá para Guaratuba, hein? Tem investimento. Eu acho que é o seguinte, tudo que é organizado, não tem problema, agora, você não pode, mas cito uma coisa importante, a palavra centros urbanos, você não pode pegar uma praia como Guarujá, praia denciada ali, que todas as pessoas têm direito a usar a praia. Agora, eu não posso chegar lá e vou colocar minha caixa de som, e as caixas que a gente vê eles levar para a praia são caixas grandes, entendeu? Que vai incomodar o meu vizinho, eu quero escutar minha música, eu coloco a minha música ali, não preciso de caixa de som grande, ah, não, eles chegam lá, eles montam, tem gente que cerca, pega ali aquelas fitas zebradas, cerca um espaço pra ela, quer dizer, tem muita coisa acontecendo nas praias que não podem mais, porque todo mundo quer tomar o seu banho de mar, todo mundo quer ficar no sol, todo mundo quer aproveitar o seu dia, agora, tem que ter responsabilidade, tem que ser organizado, não dá pra dizer, ah, eu vou chegar ali, vou colocar tudo que eu quero, ocupar meu espaço, vou levar lá a minha caixa de som, vou botar o música alta, não pode, isso realmente tem que ser controlado. É, eu tenho duas observações como frequentador de praia, primeiro, a pessoa que tem nojo do rato, que se defende, tem medo da leptospirose, é a mesma que leva o alimento, deixa o resto do alimento, que vai atrair o rato pra areia da praia. e a segunda, é que a consciência das pessoas que levam caixa de som e colocam um volume alto incomodando os outros, é assim nenhuma, ele nem percebe que está incomodando os outros. A pessoa incomodada, que se mude, a pessoa pensa, e o pior é que a pessoa incomodada, com 4.700 caixas de som em Guarujá, ela não tem opção, se ela sair daqui e for pra ali, vai ter outra, outra caixa de som. Então, a impressão que eu tenho é que essas pessoas que se incomodam, elas são ilhas de indignação, de aborrecimento, no meio dos pancadões e das sofrências. Mas, Paulo... Elas não têm alternativa. Tem algumas regulamentações que também elas precisam ser melhor pensadas. Eu já vi situação, por exemplo, eu quero ir à praia no final do dia. Eu vou à praia no final do dia, ponho no lugar, daqui a pouco o pessoal já passa por cima de mim, faz um risco, traz a bola, daqui a pouco já tem um campo jogando bola. Aí eu falo, bom, então vou mais pra lá. Quando eu chego mais pra lá, não, já está no nosso horário, aqui é campo de futebol. e aí isso está regulamentado, o horário das pessoas jogarem bola. Mas, assim, e o munícipe também? Então, algumas... A legislação, fazer a legislação para o convívio social, ela tem que ser também debatida, discutida, pensar em todos os lados. Porque eu já passei por isso e não foi uma vez só, não. Foram muitas. André, uma inversão de valores grande existe também numa iniciativa da Câmara Municipal de São Paulo na verdade do vereador Rubinho Nunes que é a da... de uma CPI para investigar as ONGs, Organizações Não-Governamentais que atuam junto à população de rua principalmente da Cracolândia e recebem verbas públicas. Essa é a justificativa, mas o alvo do vereador, na verdade, é o padre Júlio Lancelotti. Aí um vereador que provavelmente, eu não sei qual é a carreira do Rubinho Nunes, mas eu nunca vi, ele associado a nenhum cuidado com essa chaga social com esse problema da população de rua querendo atingir um padre que tem um trabalho reconhecido nessa área inclusive internacionalmente. é, Paulo, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não pode fazer julgamento precipitado, né? Eu acho que a CPI ela é válida, né? Ela está... é previsto isso, mas também não pode dizer que o padre está fazendo algo errado sem analisar. inclusive a reação do padre foi extremamente equilibrada, né? Ele falou que a CPI é uma prerrogativa da Câmara. Exato, então ele tem que... o padre está tranquilo com relação a isso. Agora, a gente sabe que o trabalho que tem sido feito principalmente ali no centro histórico da cidade de São Paulo não tem sido suficiente para resolver o problema que ficou depois da pandemia com 47 mil pessoas morando na rua em São Paulo. Então, quer dizer, eu acho que o vereador não pode usar isso como plataforma política para se projetar. Nós estamos num ano de eleição municipal, né? Ele deve ser candidato à reeleição como vereador. Ele não pode usar isso como plataforma. Agora, logicamente, que se for para que seja levantado não especificamente a ONG do padre, mas a ONG do padre e mais as outras que fazem lá o seu serviço, que prestam o serviço e recebem recurso público para isso, se não estão trabalhando direito, é lógico que tem que ser punido, tem que ser fiscalizado. Agora, é importante não julgar com precipitação porque esse trabalho é valiosíssimo, né? A gente sabe que essas pessoas que estão ali no centro, elas estão morando na rua, elas dependem de alimentação, elas dependem de atendimento de saúde e esse trabalho que é feito por essas instituições hoje é fundamental para que essas pessoas continuem tendo vida, né? Já não tem vida digna, né? Moram na rua. Agora, eles precisam ter o mínimo que é ali, pouco de alimentação, um pouco de atenção e principalmente saúde, é isso que eles precisam. Agora, esse é um problema, Paulo, que o vereador devia usar para poder chamar a sociedade também para participar disso, porque a solução desse problema do morador de rua é uma solução que todas as grandes capitais do mundo hoje enfrentam e ninguém tem solução ainda concreta com relação a isso. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um problema e esse problema tem que ser solucionado um a um. Então, é importante que a sociedade também tome consciência de que ela tem que participar da construção desse resultado, porque senão, o que vai acontecer? A gente vai ver uma população de rua cada vez maior, cada vez mais violenta e a gente vai conseguir começar a ter sérias consequências na nossa liberdade de poder caminhar pelo centro histórico de São Paulo ou pelas avenidas da Praia de Santos ou seja lá que cidade for. Então, a gente precisa ter consciência que esse é um trabalho que vai ter que ser feito por todos, não é só especificamente em algumas ONGs ou por alguma pastoral ou por algum trabalho específico de alguém que já faz isso. Acho que hoje toda a sociedade tem que se envolver nesse trabalho. Eu só queria deixar claro aqui, assim, complementando aqui o que o Ursini colocou, que o padre Júlio Lancelotti não tem nenhuma ONG que receba dinheiro público. Então, primeiro, ele não tem nenhuma ONG que receba. Ele participa da ONG Pastoral de Rua, que é da Arquidiocese de São Paulo. Exatamente. Então, ele não recebe recurso de ONG pública. Então, só o fato de citar o padre, de fazer uma citação do padre, isso denota, pelo menos para mim, denota que é uma questão política mesmo de dividir território. Eu quero uma base política e eu quero a base política conservadora. Esse Rubinho é de um partido de direita e ele quer uma base conservadora. E existe ali, naquela comunidade, muitos abaixo-assinados de moradores para a retirada daquela comunidade, daquela população de rua que ali vive. Contudo, é como você falou, Ursini, como não existe uma política definitiva para isso? e não é só São Paulo que vive esse problema? Como não existe isso nesse momento, o que vai fazer? O que você faz com as pessoas? Você joga as pessoas para onde? Então, o padre faz um trabalho em que essas pessoas, elas moram na rua, vivem na rua, mas elas não são violentas. Ele faz a missa todo dia, sete horas da manhã, essa comunidade assiste à missa, ele encerra o dia dele também com orações, ele tenta apaziguar toda essa comunidade que vive no conflito de viver na rua, abandonado pelo Estado, abandonado pela família, sem estrutura. 47 mil pessoas, quase, assim, tem cidade que tem 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, então, são muitas micro-cidades ali envolvidas e pessoas que estão ali abandonadas. O padre faz um trabalho, o padre Júlio Lancelotti, que precisa ser elogiado, ele tem que ser premiado, porque ele mesmo corta o pão, ele mesmo entrega o café, o leite na mão, ele, queira ou não, ele está educando essas pessoas para relações mais humanizadas. Então, o trabalho do padre Júlio Lancelotti, ele está sendo usado com certeza politicamente por esse grupo ligado a este vereador para ele capitalizar politicamente um eleitorado mais conservador. Se bem que, mesmo o eleitorado conservador, muitos deles querem uma solução para isso e não que simplesmente você, porque eu trabalhei muito com morador de rua, Ursine, de buscar um morador de rua assim, duas horas da manhã em época de frio, chuva, todo molhado e levar para o local para ele se alimentar, tomar banho e tal. Um abrigo. Só que quando chega no dia seguinte, ele tem que sair do abrigo, a gente cuidava para ter a documentação dele, porque muitos não tem nem documento nem nada e tal, só que eles não querem ficar no abrigo. então, existe muito isso do morador de rua que não quer mais ficar em abrigo, até porque tem regra, tem horário de acordar, horário do café da manhã, horário do almoço, eles não querem. Então, eu acho que é um debate que está posto e que é preciso discutir sem esse tipo de ação. Como disse o próprio padre, o Paulo falou aqui, é justo você fazer o instrumento de montar uma CPI para investigar o papel da Câmara. Agora, não é papel da Câmara usar isso politicamente, como me parece que está fazendo o vereador Rubinho e que, inclusive, alguns vereadores já retiraram o nome, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não, mas independente de ter a comissão, é um assunto que precisa ser discutido por todas as cidades que a gente vive, esse problema, ele é um problema crônico e a gente não pode passar por isso, passar por corpos jogados no chão, deitados nas ruas, muitas famílias e passar como se eles fossem invisíveis. A gente precisa ter uma solução para isso. O padre Júnior Lancelotti, ele explicou que a ação dele é ligada à Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo e à Paróquia São Miguel Arcanjo, que ele não faz parte de nenhuma dessas entidades conveniadas com a Prefeitura da Câmara de São Paulo, que recebem verbas. A impressão que dá é que esse vereador Rubinho, ele quer os 15 minutos de fama para ajudar, como disse o André, na eleição de outubro, quando ele tenta se eleger novamente vereador à Câmara de São Paulo. Porque quanto mais bizarro é o comportamento, mais repercute nas redes sociais e depois de um tempo a pessoa lembra da figura, mas não lembra nem exatamente por que ficou conhecendo aquela figura. E o ataque ao padre Júnior Lancelotti, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, por bizarrice, acabou repercutindo muito e dando uma grande visibilidade a esse vereador Rubinho Nunes. A gente não chega na pauta que seria importante comentar hoje, que é a adoção, o anúncio de adoção de regras pelo Ministério da Justiça para uso de câmeras em uniformes de policiais. Há uma polêmica em relação a isso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não aprova essa ideia e o BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, passa nessa semana a utilizar câmeras nos uniformes dos policiais. A gente registra também a morte do ex-treinador, na verdade, tetracampeão do mundo, Zagalo, aos 92 anos, no Rio de Janeiro, e também do deputado, ex-deputado, por oito mandatos, a Assembleia Legislativa de São Paulo, uma pessoa que exerceu muito poder por muitos anos, o ex-deputado Campos Machado, também morto aos 84 anos. Agradecemos a participação da professora Márcia Rosa, do empresário André Orsini, analisando com você as notícias deste começo de semana, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você, que você merece. e se inscreva no canal, e também se inscreva no canal, até amanhã, e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.